Salão oval aqui com Ornelas de câmera e também no som, porque não ia dar certo sem o som do Ornelas, com o Rafael Negreiros, novo Head Coach do Tubarões do Cerrado. Como é que foi a sua chegada? Foi aqui que você treinou a primeira vez com o time, seu contato com o time? Eu sei que esse lugar aqui é importante para o futebol americano do Cerrado. Conta a sua experiência com esse local aqui. É místico aqui, de fato, para o futebol americano do Distrito Federal. Eu acho que meus primeiros treinos com o Tubarões foram aqui, eu tenho a impressão que foram, embora a gente já tenha sido bem, quase beduíno aí nas viagens, a gente já treinou vários lugares aqui perto da Esplanada, então tem um corpo de bombeiros ali atrás também, mas acho que os primeiros treinos foram aqui, nesse campo ou no de cima aqui, que são os mais utilizados. E por que que vocês escolheram aqui? Por que que é aqui? Porque é o lugar que chama mais atenção ou onde tem mais espaço? Ah, sim, a questão da centralização sempre foi muito importante, a gente tá bem perto da rodoviária do plano piloto, né? E desde sempre acho que o Tubarões é meio que reconhecido por isso, assim. Sei lá, se eu falar que sou de um time de futebol americano, o pessoal fala assim, ah, você é do Tubarões que treina na Esplanada? E assim, a gente já não treina na Esplanada já tem uns anos. Mas ficou isso, né? Ficou esse imaginário aí, né, de que o Tubarões de fato é o time da Esplanada, embora outros já tenham treinado também, mas desde a criação do time acho que aqui é um lugar, é um lugar recorrente de voltas quando são necessárias. E de quando você começou a treinar? Você imaginou que ia ser o técnico principal do Tubarões do Ceará? Ah, não. Não. Eu achei que eu poderia ser head coach em algum outro time. Mas quando você começou, você já tinha isso na cabeça de querer ser técnico? Cara, eu sempre pensei em evoluir em tudo que eu fiz, né? Então assim, eu queria ser técnico da seleção, cheguei lá, graças a Deus, né? Mas sempre fui muito feliz sendo coordenador ofensivo do Tubarões, mas uma hora eu sabia que eu ia querer ser head coach em algum time, eu já tive propostas e tal, mas assim, podendo fazer isso em casa, é muito melhor. Eu já estive aqui também no Distrito Federal, mas eu não aceitei, então agora, graças a Deus, eu pude aceitar. Quem deverá ter sido o outro, né? Mas enfim. Mas acho que todo mundo, mesmo a gente de fora, tinha isso na cabeça, uma hora isso ia chegar, né? E como que foi esse processo? Agora chegou a vez do Negreiros? Cara, pra mim tá sendo muito bom. Assim, no momento minha cabeça tem muitas ideias e eu preciso organizá-las sobre como eu vou fazer algumas coisas no time e tal. Eu acho que eu tô entrando numa situação extremamente privilegiada, assim. Eu tô entrando num time que já tem uma base, já sabe como treina, já sabe como faz as coisas. Eu fui mentorado pelo coach Fabrício, que é um cara que, pô, muito do que eu sei de futebol americano, ele que me ensinou, né? Então, muito do que tá em prática no Tubarões, eu vou manter, ou seja, é um trabalho que pra mim, ele já começa bem adiantado, assim, nesse quesito, né? O que eu preciso fazer agora é, embora eu tenha aprendido muita coisa com o coach Fabrício, eu sou um coach diferente dele, né? Então, eu tenho que colocar as minhas ideias mais pessoais, vamos dizer assim, em algumas coisas. E a caminhada até agora, desde o anúncio, tem sido bem interessante, assim. E como que é? Porque você chega, não que tenha sido uma catástrofe, mas foi o pior resultado do Tubarões aí nas temporadas. Como que é? Tem uma pressão pro ano que vem, tipo, voltar a playoffs, voltar a semifinais? E, finalmente, a gente quer do Tubarões, é uma final e um título. Ou isso, tipo, é cada dia um passo, enfim, como que é isso na sua cabeça? Então, é complicado falar pelo time inteiro agora, mas, assim, pra mim, pessoalmente, eu sinto que, eu não me sinto pressionado nesse ponto, assim, de ter que devolver o time a algum lugar. Eu acho que a gente tá numa situação muito diferente de 2018, 2019. Eu acho que os jogadores entendem isso. Então, assim, eu sou um cara muito de focar no processo, cara. Eu preciso ver um treino de cada vez, eu tenho que passar essa mentalidade pra rapaziada, que, assim, não é, sei lá, você não começa o ano falando, assim, ganharei um título. Tem muita coisa que chega ali, você tem que juntar muita peça pra você ser capaz de tentar disputar um título, né? Então, assim, eu não me sinto muito pressionado nesse momento com relação a isso. Eu quero muito trabalhar. Eu passei essa mensagem pro time, eu falei, velho, assim, a gente precisa trabalhar. Não tem muito a ver com, ah, eu quero chegar não sei aonde, eu quero... A gente quer muita coisa, mas a gente precisa trabalhar muito pra chegar onde a gente quer, né? E, já finalizando a programação do ano que vem, então, são treinos no primeiro semestre, BFA, e é isso? É, tem que ver como é que vai ser o esquema de campeonato distrital, né? A gente tem a taça de campeonato. Ah, então vai voltar. Não sei, não saberia dizer. Quer dizer, vocês vão votar, porque teve umas que vocês vão participar. Eu não saberia dizer como que vai ser essa questão do campeonato. Se tiver, possivelmente estaremos dentro. Ah, legal. Mas acho que é isso, né? No geral, a gente treinaria o primeiro semestre, usaria o primeiro semestre de fato como preparação. Se a gente puder ter estadual, tentaremos jogar. Se não puder ter estadual, tentaremos alguns amistosos, pra gente chegar bem preparado pro ano que vem. Pra temporada, no caso, né? Que foi uma coisa que a gente não teve esse ano, de 2023, né? A gente chegou direto na BFA, assim. Talvez ter uma preparaçãozinha, arrumar uma amistosa aqui, uma amistosa ali. Seja ideal, embora a gente entenda que pelas condições dos times, inclusive do nosso, né? Não seja possível, assim, a gente ficar gastando dinheiro com o jogo que não é oficial. Nós faremos o nosso melhor pra tentar ter essa experiência pré-campeonato, né? Mas ideal é isso, né? A gente conseguir treinar bem e ter alguma experiência de jogo no primeiro semestre e conseguir jogar o Campeonato Nacional do segundo. Então, pra fechar, pra Lente da Verdade do Anelas, dia 9 vai ter uma seletiva aqui. Aqui mesmo? Dia 9 tem uma seletiva na Esplanada dos Ministérios. E aí, então chama a galera pra ver. Venha jogar futebol americano no Tubarão Cerrado. Dia 9 de dezembro a gente vai ter uma seletiva aqui, às duas horas. Cara, eu não consigo prometer que o esporte vai te dar muita coisa em troca, mas certamente ele dá muitas memórias, muitas lembranças e é muito recompensador estar aqui. E muitas amizades e, no meu caso, conheci o Brasil com isso, né? Porque no mínimo você viaja bastante. E eu não estaria com ele, não estaria com ele aqui. A gente nunca ia se conhecer se não fosse futebol americano. Então, é isso. Vitor Francisco, Rafael Negreiros e o Anelas, numa câmera, pro Salão Oval. Vitor Francisco.